Olá, tribo do meu Brasil! Eu sou Sônia Calapalo. No vídeo de hoje eu vou responder esta pergunta aqui. Antes da colonização, qual era a fernimenta dos índios? Qual era a fernimenta dos índios? Antes de acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal, ative as notificações e rumo a um milhão de inscritos e você vai me ajudar dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal, principalmente, tá bom? Valeu e roda a vinheta! Pronto! Qual era a fernimenta dos índios antes da colonização? Olha, existe, como sempre, tribos e tribos. Imagina, na época da colonização, quantas tribos existiam no Brasil. Eram várias as tribos. A estimativa diz que existia em torno de mais de mil tribos ou mais aqui no Brasil. Eu acredito que era mais, porque pelas histórias que eu conheço, o que me conta, havia milhares e milhares de tribos indígenas aqui no Brasil. Hoje, somos o que restou. Sou eu mesma. Olha só! A fernimenta varia da tribo para tribo. A nossa fernimenta tradicional, eu digo a nossa, os indígenas do Alto Xingu, como era? Era mais sem pintura. É! A gente tem umas tribos que consideram a pintura como fernimenta. A nossa fernimenta do dia a dia, para nós protegermos dos penilongos, era passar urucum, passar óleo de pequi para espantar. Não tinha praticamente fernimenta nenhuma. Era totalmente sem nada mesmo. A gente usafa... Eu sou da época que ainda usafa uma cinta aqui. Uma cinta aqui, eu vou colocar essa foto aqui, essa cinta. A cinta que as mulheres se usaram, só isso. Não escondia nada. Meninas, crianças, todo mundo usava aquilo lá. Olha que não era antes, não era na colonização ainda. Eu digo, nos anos 2000 eu estava usando isso ainda, entendeu? Era mais pintura. Os homens se usam... É uma espécie de cinta também, eu vou colocar aqui. E também uma espécie de bracelete. Está vendo a foto aqui? Esse é o vestimento tradicional do meu povo, os homens. Pouco de urucum e alguns adereços. Feito de semente, feito de colar de caramunche, feito de série de coisas. E também cada povo, cada povo tinha sua fechimenta própria. Temos que pegava as penas dos pássaros. Temos que pegava alguma seda da safra e se fazia tipo uma espécie de saia. Como o povo pataxó, ele se retira alguma seda da safra e se coloca uma saia. Como esse daqui, está vendo? Como o povo pataxó. Então, várias tribos, várias tribos, usam de um jeito, quer dizer, se festem de um jeito diferente. Naquela época, eu estou dizendo, mas ainda tem os indígenas que se festem dessa maneira, de uma forma tradicional, como os índios isolados. Ainda se feste de um jeito, eu não diria se feste, eu diria se enfeitar. Porque o que a gente usafa antes da colonização e também depois da colonização, isso nos anos 90, nos anos 2000, ainda tem gente que se veste dessa maneira. Quem disse? Se pinta, se enfeita. É mais enfeite. Não tinha roupa assim. Não era uma roupa. É mais enfeite do que fechimenta. Entendeu? E também, hoje em dia, o que mudou? A vestimenta dos índios. Hoje em dia, o índio está assim agora. Uma jaqueta, uma roupa assim. Não, não estou dizendo que todos os índios estão assim. Mas hoje em dia, o índio moderno já tem essa opção de como se feste. Porque eu vou te confessar uma coisa. Sabe? Te confessar uma coisa. Uma coisa muito boa que a colonização fez, ao meu feio, tá? E também ao feio de muita gente que eu confesso. Essa parte boa da colonização foi exatamente nos botar roupa. Sabe por quê? Tem época, tem época que era comida de mosquito. Porque na floresta, na floresta, você encontra comboio de mosquitos. Você encontra várias espécies de peçonhentas que podem te comer fifo ali. Então, a roupa foi meio que uma salvação, ao meu feio. Porque hoje em dia, até os indígenas que estão tendo esse contato com a civilização de um tempo, de uns tempos para cá, não há tanto tempo assim, já estão passando, só mais roupa é mais para isso, para se proteger. Os indígenas que tiveram recentes contatos aí, como algumas tribos de Corubo, algumas tribos de Auá, eu estou vendo que algumas tribos, mesmo que sejam isoladas, já estão passando a roubar algumas roupas para poder se proteger. Porque a roupa é uma proteção. Mas e quem nos trouxe isso daí? Você, o colonizador que nos trouxe essa roupa, nos presenteou. Porque antes, se sem roupa, se virar sem roupa é muito difícil. Porque quem já assistiu aquele largado assim pelado? Você fecha como que é difícil. Você não proteger a parte íntima, sabe? É difícil. Porque você pode se contaminar com qualquer coisa ali. Você tem que tomar muito cuidado. Se você andar totalmente nu, principalmente para a mulher que tem, sabe? Se abrir a parte ali, entra um monte de bicho. Entendeu? Então, como já aconteceu comigo. Teve um rio que eu fui lá e entrou a porra de um sanguessunga, entendeu? Na parte tive que arrancar. Então, tem que ter essas coisas. Tem que ter essa proteção. Então, é o que eu te peço. Clareça. Para que você compreenda. Mas os índios estão ficando muito moderninhos. Estão passando a usar roupas de marca. Deixa os índios em paz. Deixa os índios em paz. Deixa eles usar o que eles quiserem. Assim como você também pode usar o que você quiser. Você pode comer comida do índio. Você pode morar onde era habitado pelos índios. Aqui no Brasil. A gente não vai implicar. Vamos entrar no consenso, sabe? Você entende a nossa parte. Nós entendemos. Você. Está entendendo? Vamos trocar isso. Vamos viver de uma forma amônica. Amoniosa. Quer dizer. Aqui no nosso país. Tá bom? Nosso querido Brasil. Então, era assim. Os índios se vestiam com o que pode. Antes da colonização. Tá bom? Então, semente, se outro seda, outro sei lá o que. Cada povo se vestia do que podia se vestir. Tá bom? Hoje em dia mudou? Sim, mudou algumas coisas. Ainda tem os índios que se vestem de forma tradicional? Ainda tem. Tá bom? Na verdade não seria vestimento. Seria mais enfeite. Urucum. Óleo de piqui. Penas. Sitangas. Tudo isso daí. Era vestimento. Antes da colonização. E hoje ainda? E hoje? E um se prefere hoje em dia usar roupa como eu tô usando aqui. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você não gostou, tá bem? Tanto faz. E tchau.